É fantástico o que vocês estão a fazer. Desde nós somos só assassinos profissionais. Epá, vocês são os gajos desfiais, pá. Dá-me a espingarda, tem que combater ao lado de vocês. Onde é que vocês vão? Trocar-me. Não, pá, tens que ir ocupar a pide, temos que estar a cabo das filhas da puta. Trocar as espingardas. Virgílio, volta para os teus pincéis. Espingardas não é contigo. É. Não, você, dá-me a uma espingarda. Não, 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 não. A voz não é me afiar. Os comunicados. É esse o objetivo dele na missão. Sabes tudo o que ele está a fazer hoje, podes ter a certeza que o faz por ti. Mãe, o que é que aconteceu em África? Eu sei que a Amélia não é a única filha dele. Vai, filha, António. Agora tenho que ir ter com os meus homens. Eu sei que a Amélia não é a mesma filha dele. Eu sei que o que ele está a fazer hoje. Eu sei que a Amélia não é a família. Eu sei que a Amélia não é a família. Eu sei. Um cravinho para a menina? Um cravinho para a menina. Um cravinho para a mamã. Tenho aqui uns caminhos. Estes ainda são mais bonitos. Agora já se pode dizer tudo! Tudo! Abaixo a guerra! Abaixo a pobreza! Abaixo o Salazar! Viva os soldados! Viva a emoção! Viva nós! Viva a emoção! 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 Assim. E aqui também? Cortamos isto. Ok, isto assim é perfeitamente claro. Bom, então vamos ver o gerador. O que é que estes gajo querem? O talho! Vamos ver! 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 É o santo. Os meus camaradas e eu próprio queremos protestar contra as condições da nossa detenção. É verdade, não há direitos. São procedimentos de uma verdadeira ditadura militar. Não, mas que estes gajos aprendem depressa. Calça-me, o senhor sabe lá o que é que está a falar. Realmente, não vale a pena estar a fazer revoluções para brutos desta espécie. A CIDADE NO BRASIL Olha, que menina tão bonita. Como é que te chamas? Amélia. Ai, que lindo nome. O que estás aqui a fazer? Olha, estamos à procura do capitão Nuvais. Nuvais? Qual deles é? Um grandalhão? Não. Moreno. Ah, já sei. Um bonitão. Ele é muito educado, muito simpático. A senhora é a mulher dele. Sou. Eles agora estão ali para o fundo a tentar ligar o gerador de emergência. Ah, está bem. Então vamos lá. Obrigada. Nada. Adeus. Adeus. Vem, meu irmão. Pode estar aqui? Ajuda-te. Vem, meu irmão. Eu acho que daqui a um ano, quando houver eleições livres, quando os partidos estiverem organizados, vamos ter em Portugal finalmente um governo democrático. Sabe, eu acho que, eu acho, não tenho a certeza absoluta, que a única via para o socialismo é a via democrática, pluralista, percebe? Obrigada. Nada. Aqui estamos mais ressecados. Então, e é a primeira vez que vem a Portugal? Sim, sim. Toma. Era eu que tinha o teu diário. Precisava de saber. As orelhas cortadas dos guerrilheiros, os tipos que jogavam à bola com cabeças. O Napalm. Todo esse horror. A criança que lá deixaste é menina ou menino? Sabes, é a única coisa pela qual não te odiei. Mesmo estando eu sozinha aqui com a Amélia. Suponho que essa mulher africana... Não há mulher nenhuma, Antónia. E também não há nenhuma criança. Estão mortos. Uma ação militar absurda como houve tantas na guerra. Nem eu, nem o Maia conseguimos fazer nada para o evitar. Ele também lá perdeu um grande amigo. Não falas disso no diário? Não sei falar disso. Agora penso que talvez... Posso talvez tentar começar a compreender... Nesse dia o Maia e eu fizemos uma promessa, uma espécie de pacto. Nunca mais a vemos de matar. Esse pacto, Antónia, isso eu prometo que o vamos respeitar. Manel, o viador já está a funcionar. Consegui. Tenho que ir andando. E o teu aluno? Ele está em Caxias, não é? Sim. Creio que sim. Aliás, espero que não haja represálias contra os presos políticos. O nosso movimento prevê a libertação dos presos políticos ainda hoje. Podes ir lá esperá-lo. Se tudo correr bem, esta uneira está cá fora. E a Amélia? Posso deixá-la aqui? Isto não é o sítio mais indicado. Deixa comigo. Ela está mais segura aqui do que na rua. Não. Não. Manuel, obrigado. Obrigada por tudo o que estás a fazer. De frente. De frente. De frente. De vassa. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.